Imagina você poder ter uma casa para final de semana, para passar suas férias, num lugar onde tem 400 quilômetros quadrados de represa, de água limpa para você poder andar de jet ski, para poder usar um barco. Isso aí é vontade, não é verdade? Botei ele ontem. Um roteamento lindo, maravilhoso, à beira de uma represa com 400 quilômetros de distância. E quem está oferecendo isso para você, Lopes? Algumas imagens já estão entrando aí na sua telinha para você conferir. Um lugar gostoso, saudável, para você que busca realmente qualidade de vida, está aí. Um lugar realmente muito gostoso, que vale a pena até você conhecer. Inclusive, nos finais de semana, tem um barco que leva o pessoal que vai visitar a conhecer. Sábado e domingo fica o barco lá à disposição. Você leva a sua família, faz o passeio lindo, conhece a represa, com certeza vai comprar o nosso lote. Com certeza. Indo até lá, você não vai voltar a ter comprado um lote, com certeza. E depois, toda a parte da infraestrutura básica já está pronta, ruas. A portaria com segurança. Portaria, importante. As ruas estão abertas, está previsto um tratamento viário com cascalho, os lotes estão demarcados. E o condomínio chama-se Angras de Igaratá. Angras de Igaratá, você não vai esquecer esse nome, né? Porque é um lugar realmente muito gostoso e que vale a pena você conhecer. Vamos dar uma ideia de preço, Botelho. Eu tenho lotes lá a partir de 2 mil metros quadrados. Isso, mas eu vou pegar um lote aqui de 4 mil metros quadrados. 4 mil metros quadrados. Está em uma promoção super especial, com preço de 25 mil reais. 25 mil reais para você ter um lote de 4 mil metros quadrados. Agora, como é que eu pago? 15% de entrada. É, 15% de entrada. O saldo em 60 parcelas mensais, sem juros, sendo a primeira só no dia 10 de fevereiro de 98. Que maravilha! Então, olha, sabe aquele sonho que você sempre ficava imaginando e falando, eu queria tanto ter uma casa às margens da represa, num lugar bonito, arborizado? Esse sonho pode se tornar realidade agora. É só você querer. Querendo ter um pulinho até lá, vale a pena. Leva a família, né, Botelho? Leva todo mundo. Com certeza você vai comprar um lugar muito gostoso. Leva a família, faz o passeio, compra o lote. Depois você faz uma casa linda, maravilhosa. Nessa represa de 400 quilômetros de sessão. É muito bom. Agora, como é que faz para chegar até lá? É longe, é perto? Olha, fica na rodovia Dom Pedro, quilômetro 10. Você pega a rodovia Ayrton Senna, antiga trabalhadores. Até o final, termina na Dutra. 4 quilômetros apenas de Dutra. Tem a saída 169, saída Igaratá, Campinas. Andou mais 4 quilômetros, chegou lá. Asfalto daqui até a porta do empreendimento. Asfalto de ponta a ponta. Olha, outra tranquilidade. Então, dê um pulinho até lá, faça um tour por Angra de Igaratá. Tenho certeza que você vai amar o local. Então, olha, plantão de vendas todos os dias, inclusive sábado, domingo e feirado. Você pode ir a Angra de Igaratá, das 9 da manhã até as 7 da noite na rua. Aliás, na rodovia Dom Pedro, 1, quilômetro 10. Nós já explicamos como é que faz para ir até lá. Qualquer dúvida, só dá uma ligadinha na Lopes. Qual o telefone? 30-670-1-0-2. 30-670-1-0-1-0-1-0-2. É o telefone daquele lugar que você pode comprar para ficar a vida inteirinha numa mais. Não é uma boa mesmo, não é verdade? Boa. Boa. Boa.